Olá pessoal, meu nome é Marcelo Serrano, sou bartender aqui do Brasserrelles Artes em São Paulo e hoje eu vou apresentar para vocês um drink bem bacana com pêssego. Uma bela dose de amaretto, limão fresco, mel ou xarope de açúcar, purê de pêssego, aquele que pêssego em calda, batido no liquidificador, vira um purêzinho de pêssego. Então para começar, uma boa dose de amaretto, limão fresco, mel ou açúcar, e o purê de pêssego. Esse drink, pessoal, chama-se Robusto. Robusto foi um drink inspirado no charuto robusto mesmo. Eu vou queimar a pontinha da canela para que solte os aromas na taça e aí ele vai lembrar um charuto queimado, assim na ponta. Pessoal, se vocês não tiverem o maçarico, pode ser aquele isqueiro de charuto também, que não tem problema nenhum. Agora, para finalizar, gelo. Misturar os ingredientes. Agora eu retorno a canela no drink e finalizo com bits de chocolate. E aqui nós temos o Robusto. E aqui nós temos o Robusto.